Paz e bênçãos de Deus a você, meu amigo, minha amiga, que nesse momento se dispõe a refletir comigo a palavra de Deus. Seja bem-vindo, que essa palavra toque seu coração, lhe ajude a viver com mais luzes e mais alegria. Hoje o que diz a palavra de Deus do Evangelho de Mateus capítulo 5 de 20 a 26? Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, se você estiver levando sua oferenda ao altar e ali lembrar de seu irmão que ele tem alguma coisa contra você, deixe sua oferenda aí diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Só depois vá fazer sua oferenda. Entre logo em acordo com seu adversário, enquanto você está a caminho com ele. Senão ele entregará você ao juiz, o juiz o entregará ao guarda e você será jogado na cadeia. Eu lhe garanto, daí você não sairá enquanto não pagar até o último centavo. Palavra da salvação. O que Jesus quer dizer com isto? Jesus quer dizer que para ele e para quem o segue, o perdão é algo muito sério. Nós talvez tenhamos muita dificuldade de perdoar. Tem pessoas que não perdoam nunca, né? Alguns dizem, eu perdoa, mas não esqueço. Eu não quero nem ver aquela pessoa. Então para os fariseus a medida da justiça era a lei. Mas a lei, ela sempre prescreve o mínimo que você deve fazer. Então a lei diz, né? Não matar. Então o meu inimigo, eu não o matando, já está bom. Não preciso tratar bem. Se ele estiver morrendo, que morra, eu não vou ajudar. Então Jesus diz, isso não vale. Para Jesus isso não vale. Você tem que perdoar e também ter um coração aberto. Por que o perdão é importante para Jesus? Porque sem perdão, você mata a pessoa espiritualmente. Se você não perdoa a pessoa, ela morreu para você. É um tipo de matar, né? Não físico da pessoa, mas aquela pessoa deixa de existir para você. Imagina se Deus faz assim com você cada vez que você erra. Por isso no Pai Nosso, que é uma oração universal de todos os cristãos, não só de católicos, está lá na Bíblia. Jesus coloca, perdoa nossas dívidas, nossas ofensas, como nós perdoamos. Então o que é a justiça para Jesus? Será que é só não matar e o resto pode? Quer dizer, eu não matando o meu inimigo, eu posso judiar dele o quanto eu quiser. Não, não é assim. Jesus propõe a justiça e o reino que vê a necessidade da pessoa e não o seu merecimento. E a pessoa precisa, ela mesmo também, se perdoar de muita coisa. Ela precisa voltar do erro. E perdoar é dar uma chance para a pessoa recomeçar, viver de novo. Não é fácil. Mas o perdão faz bem para quem recebe e para quem dá. Talvez mais para quem dá o perdão. A pessoa se sente muito bem. Então que o Senhor nos ajude a realizar na nossa vida isso que Ele ensinou. O perdão. Porque é isso que Ele faz noite e dia. Deus não faz outra coisa a não ser perdoar. Porque do contrário estaríamos todos já destruídos. Pelo excesso que temos de faltas e pecados. Mas Ele nos ama assim mesmo. E nos perdoa sempre se tivermos vontade de arrepender. Que o Senhor te guarde e volte para ti a sua face. Quero mandar uma saudação a todos os amigos e amigas que nos assistem lá da cidade de Mauá. Muitas comunidades que celebram sempre a palavra de Deus. Que a paz esteja com vocês. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.